Agora nós vamos de entrevista. O Jornal da Rede Alespe conversa agora com o Nivaldo Restivo. Ele é secretário da Administração Penitenciária de São Paulo e nos fala sobre a manutenção do uso de máscaras nos presídios. Pois é, já já a gente conversa com o secretário Nivaldo Restivo, lembrando que numa outra oportunidade ele já esteve aqui no Jornal da Rede Alespe falando justamente sobre essa questão das máscaras nos presídios. Secretário, bem-vindo então novamente aqui ao Jornal da Rede Alespe. Bom dia, obrigado por mais uma oportunidade e bom dia a todos. Secretário, em maio, se não me engano, a gente conversava aqui no Jornal da Rede Alespe justamente sobre esse momento do sistema penitenciário com relação a Covid, as feituras das máscaras, distribuição de máscaras. Passado já esse tempo de lá para cá, como estão então essa situação hoje em todo o estado de São Paulo? Bom, nós temos duas partes de máscaras. Então, o sistema penitenciário paulista já produziu mais de 4 milhões e 200 mil unidades de máscaras reutilizáveis e descartáveis. São máscaras destinadas à proteção dos servidores da área de saúde, das áreas de segurança e são produzidas pelos próprios internos. Numa outra vertente, a Secretaria já distribuiu mais de 2 milhões e 700 mil máscaras a todos aqueles que trabalham, que frequentam, que estão custodiados no sistema penitenciário paulista. Servidores e presos, indistintamente, todos eles têm esse equipamento que reputamos de grande importância para a prevenção e a contenção na expansão do contágio da enfermidade. Secretário, e a utilização das máscaras, tanto por quem trabalha e por quem está preso, como está sendo? A adesão está sendo correta? Há aquela, a troca dessas máscaras? Como está esse ambiente? Sim, na verdade, além de distribuir o material, nós afixamos material informativo e instruímos tanto os servidores como custodiados da maneira correta de utilização desse equipamento. naturalmente que receberam mais de uma unidade. A última remessa de equipamento reutilizável, nós distribuímos 5 máscaras para cada servidor e 3 máscaras para cada preso, justamente para que ele pudesse fazer o revezamento, a higienização desse material e manter sempre em condições de atingir a finalidade do equipamento, que é bloquear o máximo possível, é uma barreira física isso, né? Para justamente evitar que essa pandemia se espalhe no sistema penitenciário de uma maneira indiscriminada. E justamente, secretário, essa era uma das questões que nós abordávamos na sua primeira visita aqui ao Jornal da Rede Alespia, na sua primeira entrevista, que justamente os pregídios por si só é um local de aglomeração de muita gente, né? E a preocupação era justamente na questão de transmissão e naquele momento o número de contágio não era alto. O senhor pode atualizar para a gente, então, como está o sistema prisional com relação a presos com Covid ou mesmo colaboradores que trabalham nos presídios? Sim, claro. Nós temos a tabela de servidores que indicam 340 servidores atestados com a realização de exame PCR. Esse exame PCR, ele é feito para identificar a presença do vírus no organismo. E nós temos outros 293 que testaram positivo no teste rápido. O teste rápido é um teste sorológico que identifica a presença de anticorpos no organismo da pessoa. Na parte dos presos, nós temos 295 atestados com o exame PCR e outros 869 com o teste rápido. E por que uma quantidade tão grande de presos? Porque nós iniciamos a testagem em massa no sistema penitenciário paulista. Então, em parceria com o Instituto Butantan, os órgãos de saúde e o governo do estado de São Paulo iniciou a testagem das populações vulneráveis. E nesse contexto se incluem as pessoas privadas de liberdade. A alta quantidade de presos testados positivo no teste rápido indica, como eu falei, a presença de anticorpos no organismo. Ou seja, essa pessoa teve em algum momento contato com a infecção. Nenhum deles apresenta sintomas. Ou seja, todos assintomáticos. E em contato com o professor Dimas Covas, que é o presidente, o diretor do Instituto Butantan responsável pela testagem, ele tranquilizou dizendo, olha, a parte boa é que a sua população prisional está se imunizando. Então, o primeiro teste que nós fizemos em Sorocaba deu um número elevado. Nós estamos agora em outros dois presídios, em Hortolândia e em Osasco. Mas, repito, todos de maneira assintomática. E o que comprova que as medidas adotadas têm surtido efeito é a taxa de mortalidade. Enquanto a população tem uma taxa de mortalidade em torno de 5%, no sistema penitenciário, nosso servidor, a taxa é de 2,9%. E do preso é mais baixa ainda. O preso tem uma taxa de 1,27%. Então, a gente conclui que é quatro vezes menor do que a taxa de mortalidade da população em geral no estado de São Paulo. Secretário, tem alguma unidade que inspira mais preocupações e precisa de alguma medida? As medidas, elas foram implementadas em todas as unidades, indistintamente. São medidas restritivas de contato com o público externo, restringimos assistências internas. Mas a gente tem algumas unidades que demandam uma atenção especial. E a primeira delas foi justamente Sorocaba, a Penitenciária 2 de Sorocaba, onde nós registramos o primeiro caso de infecção no sistema e a primeira morte. E por isso mesmo, os órgãos de saúde definiram que Sorocaba seria a primeira unidade a ser testada. Na sequência, Hortolândia, nós tivemos alguns casos. Então, essas, elas estão merecendo uma atenção especial, mas as medidas de enfrentamento, elas valem para todo o sistema penitenciário paulista. Agora, secretário, até pelo número das taxas de mortalidade que o senhor falou, a gente vê que realmente estão sendo efetivas todos esses cuidados desde o início da pandemia. Porém, quando algum preso é diagnosticado com a Covid-19, qual é o procedimento? Ele é isolado em algum local no presídio? Como é que funciona também o entorno e também quem dividir a cela com ele? Absolutamente todos que apresentam sintomas, mesmo que não tenham a comprovação laboratorial, eles são isolados. Nós temos um plano de contingência que faz uma prospecção de cenários e, em razão do cenário, a medida ser adotada. Então, se a gente tem um preso com sintoma ou constatado laboratorialmente que ele tem a enfermidade, ele vai ser isolado na unidade de atendimento médico da própria unidade. As unidades prisionais comportam uma enfermaria para atendimento básico e eles são isolados nessa unidade. Nós temos inúmeros casos de presos que se recuperaram com o tratamento na própria unidade prisional. Alguns casos que exigem, que a gente constata o agravamento do quadro de saúde, essas pessoas são removidas à unidade básica de saúde da região. Nós tivemos já, infelizmente, 19 mortes de servidores que atuam no sistema penitenciário e 15 presos perderam a vida decorrente dessa pandemia. Mas é um crescente. Então, no primeiro momento, ele é isolado na enfermaria. Se houver um agravamento do quadro de saúde, ele é levado a uma unidade básica, pública, da região. E todos, absolutamente todos, que tiveram contato com essa pessoa, com esse custodiado, eles também são isolados do restante da população carcerária para evitar que a contaminação seja algo que saia do controle dos órgãos públicos gestores da unidade prisional. Secretário, além da utilização de máscaras e até esse isolamento que o senhor comentou agora, caso haja, então, o diagnóstico de Covid-19, Quais as outras medidas que o sistema prisional, então, tem adotado para evitar a entrada e o contágio de outras pessoas? Bom, basicamente, são duas providências que têm nos trazido esses resultados. A primeira delas, como eu falei, é restringir o contato da população carcerária com o mundo externo. As saídas do preso do regime semiaberto para o trabalho foram suspensas. As visitas, elas foram suspensas também para evitar esse contato do público externo com a população carcerária. Saídas temporárias previstas em lei foram suspensas temporariamente. São todas medidas emergenciais e de natureza temporária. Serão retomadas assim que tivermos superado essa grave crise de saúde pública que temos hoje, não em São Paulo e nem no Brasil, é no mundo. Então, restringir contatos é uma das providências. A outra é a higienização. Higienização corporal e higienização ambiental. Nós temos distribuídos e feito a reposição dos insumos necessários para essa profilaxia. Foram mais de 75 mil litros de álcool gel e mais de 14 mil frascos de 440 ml de álcool gel também. Como eu falei, 2 milhões e 700 mil máscaras. Adquirimos face shield, que é aquele escudo protetor para o servidor que precisa se proteger naturalmente. Compramos termômetros direcionais digitais, oxímeros. Então, uma série de providências voltadas à preservação das condições sanitárias, porque o ambiente carcerário até que favorece a proliferação dessas doenças e, por isso mesmo, as nossas medidas de profilaxia foram acentuadas. Então, basicamente, duas vertentes. A primeira, evitar contatos externos. E a segunda, incrementar a profilaxia, porque o vírus não respeita a muralha, o vírus não respeita a grade da cela, o vírus não respeita a bloqueador de celulares. Então, as medidas de enfrentamento exigem a compreensão e o empenho de todos aqueles que estão envolvidos nesse sistema penitenciário. Agora, secretário, o senhor falou justamente dessas medidas de enfrentamento para que não se tenham mais casos ou que não se tenha uma contaminação alta dentro do sistema prisional, mas a gente está num momento que o Estado está abrindo para flexibilização. O senhor falou sobre as questões de visitas, trabalhos, saídas temporárias. Há algum tipo de previsão der volta dessas questões? Se sim, há já um pensamento e planejamento para esse segundo momento de visitas? Ou, por enquanto, nada disso pensado ou projetado para os próximos meses? Bom, nós fazemos análise periódica, porque tudo depende do cenário reinante naquele instante. Uma complicação muito grande na liberação das visitas é o fato de que, por exemplo, você ter um visitante que mora numa região vermelha, no plano de flexibilização do Estado de São Paulo, que queira visitar um custodiado que esteja numa região amarela. Então, o fato da unidade prisional se encontrar numa região com maior flexibilidade não implica necessariamente na abertura da visita naquele local, porque as visitas saem de todos os locais do Estado. Mesmo que adotemos medidas de profilaxia, que isso já existe, ainda assim, entendemos que é muito temerário flexibilizar a visita. Para tentar minimizar os efeitos desse isolamento, nós implementamos, desde a semana passada, um projeto chamado Conexão Familiar, em que o familiar pode enviar uma mensagem em eletrônica de texto, criamos e-mail em todas as unidades prisionais, pelo site da Secretaria da Administração Penitenciária. O familiar preenche um formulário e manda a sua mensagem. Chega na unidade prisional, nós imprimimos essa mensagem e entregamos para o preso. Ele lê no verso do formulário, se ele quiser responder, ele faz a resposta para o familiar, nós escaneamos a resposta e devolvemos para o familiar, para a origem que mandou a primeira mensagem. Essa é a primeira fase que já está em pleno funcionamento, agiliza a comunicação mais rápida do que a mensagem enviada fisicamente, uma carta, por exemplo. E a segunda fase, a gente está estudando a implementação de uma melhoria na comunicação, que ainda está em fase de estudo, mas num momento muito próximo, a gente vai poder implementar como medida alternativa a esse isolamento. Nós entendemos a importância e a necessidade de manter a aproximação familiar, os laços sociais precisam ser mantidos e a gente só precisa da compreensão de todos, porque esse é um problema, a pandemia é um problema que precisa da colaboração de todos os envolvidos. Lamentamos que tenha que ser dessa natureza, mas assim que for possível, não tenha dúvida que nós vamos retomar as visitas presenciais. Secretário Nivaldo César Restivo, secretário da Administração Penitenciária, muito obrigada, então, por participar aqui no Jornal da Rede Alespe e nos atualizar de tudo o que acontece, então, nesse sistema. Obrigada. Eu agradeço, obrigado. Um bom dia a todos. Bom dia, secretário.